Oi! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre anotações de aula e eu sei que esse é um tema que muitas vezes a gente tem dificuldades e que impede que a gente tenha um bom desempenho nas nossas provas, nos nossos estudos. Meu nome é Dita Sitori, lá no Instagram eu crio conteúdos sobre organização, planejamento, rotina e estudos. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouco mais sobre como que eu faço as minhas anotações, alguns comentários, algumas ideias. E sempre lembrando que essa é a minha experiência principalmente na área de humanas, de filosofia, mas eu acho que também se aplica bastante quando a gente tem algumas matérias de história. Então não é o tipo de método, tipo de resumo, de anotação focada talvez no vestibular, mas sim quando você já tá na faculdade ou quando você tá aprendendo alguma coisa que você quer que dure por mais tempo. E não um método para você conseguir memorizar e na prova conseguir ter um bom desempenho, mas depois de alguns dias, alguns meses, você esquece completamente isso. A primeira questão é que tudo começa na aula. Como que você vai fazer as suas anotações de aula? Às vezes a gente fica nessa dúvida se a gente deveria anotar tudo que o professor ou a professora fala, se a gente deveria gravar a aula quando o nosso professor permite que isso aconteça, se a gente deveria só acompanhar pelos slides, fazer algumas anotações. E as anotações elas também não funcionam simplesmente para você ter aquele conhecimento e estudar depois, mas elas podem ser muito úteis para que você continue focado na aula e acompanhe uma linha de raciocínio. Por isso que eu acho que é muito importante você fazer as anotações de aula. E não tem muito segredo para isso. Você não precisa necessariamente seguir o método X, o método Y de anotação por conceito, por tópicos. A ideia é que você vai desenvolvendo isso aos poucos, que você vai percebendo qual é a sua melhor forma e a forma mais eficiente de você anotar. Mas se você se compromete com levar o seu caderno, ir anotando pontos importantes, ir anotando as conexões que a sua professora faz, o seu professor faz e tentar garantir que muitas das informações vão estar naquele papel, enfim, no seu computador, isso já é um grande avanço. E eu já fiz anotação à mão, eu já fiz anotação no computador. Quando eu ia para a faculdade, eu preferia anotar à mão, mesmo que isso demudasse bastante de mim. Mas depois, com o ensino à distância e com as aulas remotas, eu assistia as minhas aulas pelo computador e eu preferia anotar pelo computador mesmo. A grande questão é o que a gente faz depois dessas anotações de aula. Muitas vezes você para por aí e esse é o grande problema, porque as nossas anotações, elas estão muito próximas com aquela linha de raciocínio de aula, só que não significa que você aprendeu aquele conteúdo, você tem um bolo de informações. Então muitas vezes chega na hora da sua prova, chega na hora de você tentar lembrar aquilo que você aprendeu e simplesmente aquilo não faz sentido, aquelas anotações não fazem sentido. Porque você não aprendeu, você simplesmente colocou a informação que estava talvez na cabeça do seu professor em um texto. E o momento seguinte ele é muito importante, que vai ser o momento de você realmente lapidar essas informações e começar a organizá-los para que depois vire realmente um conhecimento e você comece a aprender um pouco mais sobre esse assunto. E aí é por isso que sempre depois da aula, no final do dia, no dia seguinte, depois de dois dias, sem deixar passar, por exemplo, um mês ou mais de uma semana, eu costumo pegar essas minhas anotações e transformar em um texto. E por que, Julia? Você faz em textos, não faz em tópicos? Um resumo não deveria ser super sucinto? Basicamente, o que eu entendo é que quando a gente tem essa grande quantidade de informações na nossa aula, elas são informações que não estão tão ligadas umas com as outras. E para que a gente comece a aprender aquele conteúdo, a gente precisa fazer todas essas conexões. E por isso que eu costumo passar para um texto, porque é importante que a minha linha de raciocínio tenha um começo, um meio e um fim. Que cada ponto apresentado pelo professor tenha uma ligação. Você não pode simplesmente pontuar várias questões se você ainda não entendeu qual que é a ligação de uma com a outra. E vai ser por esse texto que você vai conseguir, depois de um mês, reler e entender o sentido daquilo. Porque você vai como se estivesse explicando para você mesmo do futuro o que está escrito ali. Então, você vai, minimamente, apresentar o autor, contextualizar de uma forma super breve quem é esse autor, apresentar, talvez, qual que foi o grande ponto dessa aula, apresentar quais foram os pequenos exemplos. E sempre lembrando que isso é um resumo, não é um livro da própria aula. Então, não é para ele ter muitas e muitas páginas. Mas é importante que tenha uma linha de raciocínio e tenha uma coesão. E depois que eu comecei a fazer esse segundo passo, que foi organizar os meus resumos em forma de texto, a minha escrita começou a ficar muito melhor. Porque eu me forçava diariamente a técnicas de redação mesmo, de coesão textual. Como que você vai apresentando essas ideias, como que você vai desencadeando esse pensamento, como que você monta os pontos de argumento para uma tese. E vai ser assim que, depois de bastante tempo, você vai conseguir retomar aquela anotação e encontrar algum sentido nela. Não vão ser só essas informações perdidas. Porque você transformou essas informações perdidas em informações um pouco mais organizadas. E é um pouco por esse processo que você vai começar a assimilar aos poucos essa informação e transformar isso em um conhecimento seu. E eu quero que você entenda também que é super normal esquecer as informações. Então, você pode falar, Ju, eu fui para a aula, fiz as minhas anotações, cheguei em casa, passei no resumo. Passou uma semana, quando eu entrei para a minha aula da semana seguinte, eu tinha esquecido tudo. E eu vou falar para você que é normal. Não significa que você fez esses passos, que aquela informação já é sua, que você já absorveu esse conhecimento. O processo de aprendizado, ele vai exigir que você retome muitas e muitas vezes esse resumo. Então, por exemplo, eu gosto de reler as minhas anotações de aula, da aula passada para a aula seguinte. Porque eu, pelo menos, já consigo contextualizar um pouco melhor o que foi dito. Se eu tiver alguma dúvida, e a gente vai falar um pouco sobre a questão de dúvida mais para frente, mas se eu tiver alguma dúvida, eu já levo para a minha aula e eu vou acumulando aos poucos mais informação. E também é importante que você faça essa coesão não só entre os pontos levantados em aula, mas de aula a aula, né? Para que não fique também esses blocos separados. Quanto mais a gente consegue costurar essas informações, mais a gente consegue entender uma linha de raciocínio, mais a gente consegue ver sentido em uma questão com a outra. E tudo estava sempre muito ligado. Eu mesma, no colégio, quando eu comecei a aprender, por exemplo, nas minhas matérias de história, alguns períodos, na minha cabeça era tudo totalmente separado. Mesmo que eu soubesse que era uma linha contínua de tempo. E depois, eu comecei a fazer ligações entre os períodos, que tudo começou a fazer sentido em uma grande linha de raciocínio. Então, como foi importante para mim perceber, não só as informações de cada período, mas qual que foi a diferença de um período anterior para o período posterior? O que mudou? O que permaneceu? O que foi retomado em outro momento? E depois que a gente já começa a entender um pouco mais sobre isso, tem uma outra questão, que é a diferença de matérias de teoria e matérias de história. Se você é aluno ou aluna de uma faculdade de ciências humanas, ou de filosofia, ou de história, você já talvez tenha percebido essa diferença entre as matérias de história e as matérias de teoria. E é muito importante que os seus resumos também tenham essa diferença entre esses dois tipos de matéria. As matérias de teoria, elas são muito mais focadas em entender o processo de cada uma dessas teorias. Então, eu sempre falo isso e eu costumo fazer isso nos meus resumos também. É muito importante que o seu resumo tenha delimitado muito bem qual que é essa teoria, qual é o autor ou os autores que discutem sobre essa teoria, e qual que é a grande tese dessa teoria ou de cada um desses autores, para que você consiga reconstruir com os argumentos apresentados pelo seu professor em aula, pela bibliografia, todos esses passos para que você consiga sustentar uma tese. E montar essa linha de raciocínio nada mais é do que aquilo que a gente estava falando antes, sobre juntar essas informações em uma linha só. E quando a gente está falando de um resumo mais ligado à história, não tem tanto essa questão de argumentos e tese a ser sustentada ou refutada, mas sim características de alguns movimentos. Então, quando eu tenho alguma matéria de história, como história da arte, por exemplo, aí sim eu costumo separar em períodos, costumo colocar as características de cada um desses períodos, isso nos meus resumos, costumo colocar uma contextualização de linha do tempo, costumo colocar também a relação que se deu entre um período e outro, a relação com outros períodos, principais autores, principais artistas, isso tudo vai entrando nesses meus resumos. E a última parte sobre os resumos é que eles não necessariamente precisam estar limitados à sua aula. Você vai para a sua aula, você faz anotação, você transforma isso num resumo, mas é muito legal que você consiga complementar. Então, você pode complementar com a bibliografia básica, a bibliografia obrigatória, os seus fechamentos, você pode complementar esse texto com alguma pesquisa que você pode fazer até pelo YouTube, com algumas videoaulas, você pode complementar com algum outro curso que você quis fazer por fora, algum outro texto de resumo que você tenha, e isso tudo vai incorporando aos poucos esses seus resumos. E se você começa a se dedicar a ter bons resumos, você vai perceber o quanto que faz diferença ao longo prazo. mesmo que você não queira necessariamente seguir uma área acadêmica, se você se interessa, por exemplo, por história da arte, se você se interessa por filosofia, se você se interessa por teorias sociais do Brasil, você ter esse resumo bem feito na faculdade faz com que, sempre que você tiver essa vontade de retomar esse conhecimento, de pensar alguma coisa em relação, por exemplo, a algum novo curso que você foi fazer, ou até, por exemplo, eu uso meu resumo de história da arte, eu gosto de olhar esse meu resumo quando eu vou para museu. Então, se eu estou caminhando e eu vejo que tem algum texto sobre algum autor, eu gosto de olhar no meu resumo, às vezes incluir no meu próprio resumo de história da arte informações que eu vou coletando de museus, e você vai criando, assim, essa sua base de conhecimento. Porque, de novo, é muito normal e é comum que a gente esqueça das coisas. Por isso que é importante a gente ter, em um lugar seguro, que seriam os nossos arquivos de resumo, essas informações que parecem ser importantes para a gente, para que a gente possa, sempre que a gente tiver necessidade, retomar esse conhecimento e perceber que, aos poucos, ele vai sendo absorvido pela gente. Então, eu fiz um resumo de história da arte, depois de seis meses eu retomei, porque eu tive uma outra matéria que comentou sobre história da arte. Depois de dois anos, eu comecei a fazer um curso e eu retomei esse meu resumo, complementei um pouco, reli algumas coisas, e talvez, depois de cinco anos, aquele conhecimento, ele realmente tenha sido absorvido. Então, eu consiga articular as minhas ideias e conversar e pensar sobre a história da arte. Porque é um grande processo de aprendizado, mas que depende de uma retomada de algum tipo de informação, que pode estar tanto, enfim, em algum caderno seu, ou então em alguma pasta do seu computador. E era um pouco isso que eu queria falar com vocês sobre resumos e anotações. Eu espero que tenha sido bom, que tenha dado um pouco mais de vontade de cuidar desses resumos e entender que o nosso conhecimento vai além da sala de aula, ele vai além da nossa graduação e como que a gente pode constantemente estar em contato com isso. Até mais!